Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. E enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os oprimidos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameiem uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Pai, é chegada a hora. Aba. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a Tua. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se tobe o vosso coração. No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. mesmo tempo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.